Senhora Marisa, quer que eu prepare um chá de maçã? Não, obrigada, Rosário. Por que está preocupada? Me diz qual é o problema agora. Um que eu venho arrastando desde... desde muitos anos. O Carlos insiste em rejeitar o Luiz. Não é nem sequer capaz de demonstrar um pouquinho de carinho. Sei, eu já sei. O Carlos nunca o aceitou como pai. E não é justo, Rosário. O Luiz é um homem bom. Trabalhador. Desde que se casou comigo, tem demonstrado que ele me ama. E ao Carlos também. Eu entendo que... quando o menino tenha sentido ciúme porque eu ia casar com ele, mas na verdade não entendo por que depois de tanto tempo continua desprezando ele. Patroa, a senhora sabe que o Carlos nunca quis que seu marido ocupasse o lugar do falecido pai dele. Eu... Eu não suporto que o meu filho e o meu marido vivam se enfrentando. tem sido uma tortura muito grande pra mim, Rosário. E a verdade é que eu não sei quanto tempo mais consigo aguentar essa situação que não me deixa viver em paz. Ah, patroa. 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 Tchau, tchau.